Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vim fazer uma abertura de caixa Natura. Já faz alguns dias que eu não tenho feito abertura de caixa. Justamente porque a Natura atrasou 5 pedidos meus. Então chegaram todos juntos. Vou começar a abrir o primeiro. E assim sucessivamente. Então sejam muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, tá bom? Vamos lá para o meu primeiro pedido dos pedidos que chegaram. E já inicio por esse combo maravilhoso do Manga Rosa e Água de Coco. Que é composto pelo hidratante, mas Boat Splash. Na mesma fragrância, esse combo aqui estava com um preço muito bacana para o cliente. Mais um dele. Mais um. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Com mais um combo. Oito. Pedi também combos do Cereja e Avelã. Esse aqui, deixa eu ver o hidratante. Dois hidratantes. Porque foram caixas diferentes. Então vieram na outra caixa. Os nossos produtos. Mais dois. Quatro. Pedi também algumas caixas de sabonete. Essa daqui é na fragrância. Acerola. Acerola e hibisco. Gente, é uma fragrância deliciosa. Muito gostosa. Nessa caixa também veio a fragrância do Essencial Único Feminino. Vinha de três flaconetes. Também veio do Acerola e hibisco. Alguns flaconetes dele. E uma polônia, né? Um Bodesplash. Acerola e hibisco também. Agora eu vou abrir a próxima caixa. Que faz parte desse mesmo vídeo. Gente, agora que eu tô vendo. Eu acredito que esses hidratantes Cereja e Avelã vieram no lugar do hidratante desse Bodesplash. Eu vou dar uma olhadinha porque eu não tô encontrando os hidratantes desse. Eu não lembro ter tirado hidratantes. Cereja e Avelã. Como eu coloquei vários pedidos e chegaram todos atrasados. Eu tô abrindo as caixas agora junto com vocês. Então eu vou dar uma conferida. Mas tá aqui as quatro colônias, né? As quatro Bodesplash na fragança. Acerola e hibisco. Mais duas caixas de sabonete. Acerola e hibisco. Vieram dois kits de sacola. Com três unidades. Isso aqui é material de apoio. Veio também duas embalagens presenteáveis. Que foram os dois kits que eu pedi. Pedi também quatro caixas de sabonete. Manga rosa e água de coco. Duas. Ou mais duas, quatro. Foram quatro caixas dessa também. Pedi também um frescor de açaí. 150 ml. Também tava com preço bacana. Eu estava sem essa fragança aqui na loja. Vieram mais três fraconetes do Essencial Único. O desodorante já veio, ó. Caixinha rasgada, bem amassada. Que foi o desodorante Rolum. Do caiaque tradicional masculino. Eu pedi dois dele. Pedi também um caiaque aventura. Todos esses produtos que eu acabei de mostrar pra vocês. São produtos pra pronta entrega. Então, já estão disponíveis. Aqui, tá bom? Pra quem mora na minha cidade. Pode pegar aqui comigo. E pra quem não mora. Também eu vou deixar abaixo na descrição. O endereço do meu espaço digital. Pra você estar visitando e conferindo todas as promoções. Que eu tô mostrando pra vocês. Que lá também vai estar disponível a Natura Entrega. Em todo o Brasil. Vieram mais três fraconetes do Manga Rosa e Água de Coco. Pedi também o sabonete líquido em gel. Gente, esse sabonete. Além de deixar aquela fragrância maravilhosa no corpo. Ele é muito, assim, rinde bastante. Ele é muito econômico. Então, qualquer pouquinho já espuma todo o corpo. E na fragrância acerola e hibisco. Eu pedi o esfoliante. O sabonete líquido esfoliante. Então, pra aquelas pessoas que gostam. De além de deixar uma fragrância deliciosa na pele. Tirar todas as células mortas. Então, esse sabonete aqui é maravilhoso. E também um kit do Crisca. Choque. Esse aqui é de uma cliente. Pedi esse cubo aqui, ó. Que tava também bem bacana o valor. Que é o sabonete junto com o desodorante e antitranspirante em creme. Na fragrância Manga Rosa e Água de Coco. Pronta a entrega também. Pedi uma loção hidratante. FPS 60. Esse aqui é pra pele normal, a seca. Esse aqui também é de uma cliente. Pedi o rolom do caiaque feminino tradicional. E também o rolom do acerola e hibisco. Então, pedi esses rolões. Já estava com poucas unidades aqui. Sabemos que desodorante é uma coisa que todo mundo usa no dia a dia. Quando quer, né? Não pode esperar. Porque tá precisando pra aquele dia. Então, eu gosto muito de ter sempre fragrâncias variadas. Temos aqui também o Luna tradicional. Essa fragrância é do Luna. Na verdade, o rolom nunca tinha vindo, né? Lançamento. Pra quem gosta de usar o perfume e o hidratante. Agora também tem o desodorante na mesma fragrância. E mais um. Mais uma loção hidratante protetora, né? O FPS 60. Esse daqui é pronta a entrega. E eu já finalizo esse pedido. Olha só. Abri as duas caixas desse pedido. E foi isso que veio. Convido você mais uma vez. Que assistiu o vídeo até o final. Que ainda não se inscreveu no canal. Se inscreve. Deixa teu like. Ativa o sininho das notificações. Tá certo? E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Que Deus abençoe. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto